Boa tarde, nós há alguns dias atrás fomos procurados pelo vereador Haroldo Silva, Dura, perguntando um pouquinho sobre a ação do... Tentando entender também, né Dura, juntamente com a gente, um pouquinho sobre a ação do comitê da macia hidrográfica do Rio de Barão e complexão lagunária em relação a esse empreendimento que está sendo feito em Alitápolis, que é uma fosfapela, e como é um processo novo, expliquei para o Dura como é um processo novo, que realmente nem nós temos muito conhecimento desse processo, tomamos conhecimento há 30 dias atrás, no dia da eleição, onde eles protocolaram um ofício, mas já que já era uma cópia da ação, que eles estavam entrando no Estado, contra esse empreendimento, então na verdade o nosso conhecimento partiu a partir daquele momento. Em relação a dizer se a gente é contrário ou favorável, não cabe a gente nem dar essa declaração porque nós não conhecemos o projeto, eu acho que talvez alguma coisa tem que ser melhorada, pode ser que o projeto já esteja adequado para a situação, por isso a gente convocou essa reunião, então eu gostaria de convocar o vereador Dura, por favor, já que foi o senhor que convocou essa reunião, então a gente, como foi convocado essa reunião, a gente realmente está aqui agora para nos interar um pouquinho do assunto e determinar daqui algumas ações não devem ser feitas em relação a esse empreendimento que está sendo feito em Anetápolis. Gostaria de deixar claro que em um primeiro momento a gente é a favor do desenvolvimento sustentável, é um investimento grande, de 500 milhões de reais, que pode trazer muito desenvolvimento para a nossa região, mas somos preocupados sim com o nosso meio ambiente, que possa acontecer lá na frente e não adianta ter o crescimento e daqui a pouco a gente não possa aproveitá-lo. Então essa preocupação é muito válida, a gente tem que ter essa preocupação, mas tem que ter o conhecimento para poder criticar ou elogiar o empreendimento que está sendo feito. Eu acho que é isso que a gente vai ver aqui. Eu queria agradecer a presença aqui das entidades que foram convocadas, a Fátima, através do Rui, a SDS, quem é que está representando a SDS? César. A gente convocou também o Ibama, que não se fez presente, e a própria empresa, que está fazendo empreendimento lá, também foi convocada para estar aqui, mas também foi presente. Eu queria agradecer a presença do nosso ex-presidente, nosso eterno conselheiro, nosso vereador Junísio Bessan, que é realmente o grande entendedor, meu conselheiro morro em relação a esses assuntos, pela sua presença aqui hoje. E vamos discutir um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse investimento e tentar chegar a um denombrador comum. O professor passa a falar para o nosso vice-presidente, o professor Salésio, para completar as minhas palavras. Boa tarde a todos. Eu acho que o comitê da bacia do Rio Tubarão, ao ser convocado para debater esse assunto, eu acho que demonstra, primeiro, a importância de termos esses assuntos, de certa forma, debatidos de uma forma muito transparente. Eu acho que isso é fundamental para que nós tenhamos condições de avaliar as vantagens e desvantagens e no que nós podemos contribuir para esse processo. Eu acho que o presidente deu uma condução ao processo inicial para conhecermos com mais profundidade o assunto que vem abaixo, mas de qualquer forma ele nos sinaliza para aprofundarmos um pouco mais, no nível do comitê, a compreensão técnica desse assunto. Eu acho que estou de acordo com esse encaminhamento e nos cabe agora ilucinar exatamente quais são as questões mais agravantes desse problema. Obrigado, Salésio. Chico, gostaria de completar alguma coisa? da mesma forma, boa tarde a todos. Agradecemos a presença e a resposta ao convite aí, pela vinda e a Fátima, também do RU e a SDS. Nós, como disse o presidente, nós fomos surpreendidos no dia da nossa eleição com um documento formatado por uma ONG que é a Montanha Viva, que era uma cópia de uma inicial encaminhada ao Ministério Público em relação ao empreendimento em comércio. E pedia uma manifestação por escrito, era um pedido nessa ação ao Ministério Público do comitê. E, sabiamente, o presidente está colocando esses encaminhamentos, como é que nós vamos nos manifestar de uma coisa que nós não temos pleno conhecimento ou conhecimento mais aprofundado, como diz o Sr. Salé. E esse é o objetivo desse encontro, para daqui a gente tomar alguma deliberação, ouvir as partes sobre a questão e, posteriormente, vamos convocar o nosso núcleo de apoio técnico do comitê para efetuar um parecer mais consubstanciado acerca do aprofundamento do próprio E.A. Rima, que a gente sabe que está disponível na internet, inclusive nós baixamos, embora não todo o E.A. Rima tenha só uma parte lá, mas eu acho que esse é um encaminhamento mais sensato, vamos ouvir e, posteriormente, nos manifestar. Temos que nos manifestar, sim, porque é um empreendimento que, de alguma forma, vai afetar economicamente e ambientalmente a nossa região. Temos que ter uma atenção especial, certamente. Obrigado. Obrigado. Eduardo, eu queria cumprimentar o vereador do comitê, a Bacia, o vereador Dionísio, que tem nos pautado, nos dado subsídios para algumas ideias do meio ambiente. Cumprimentar o pessoal de Brasso do Norte, que está aqui, o professor Rafael, o professor Ismael, também estão aqui, enfim, o secretário de Turismo, o Brasso do Norte. Cumprimentar todos aqui, o professor Carlos Ismael, que também estava por aqui, teve que se ausentar, porque deu compromisso aos seguintes. O importante, eu queria, até um tempinho, mais de uma simples apresentação, para primeiro colocar a questão que eu não sou um ambientalista de carteirinha, não sou um ambientalista de frente, mas eu sou um ser humano que vivo num planeta e, como tal, eu preciso, isso eu estou sobrevivendo porque estou respirando. E cada vez melhor a minha qualidade de vida, ela pode ser trabalhada um pouquinho a cada dia, se a gente puder fazer alguma coisa por esse planeta, que todo mundo fala, que todo mundo luta, mas só depois do desastre, muitas vezes. A gente pode antecipar a prevenção. Tem muita gente que se diz ecologista, que se diz ambientalista, mas silencia diante de um fato como esse, gravíssimo, sem informações. A pior coisa que se tem, que pode acontecer em uma sociedade, em uma população, quando acontece, é a falta de informação. Eu, para falar a verdade, há uns 20 dias atrás, eu estive na Universidade Federal, fui visitar um amigo e ele disse, não, antes da gente jantar, vamos passar na Federal, que tem uma reunião lá, o pessoal lá, tal, viu os chineses presentes, tal, nível trame, o pessoal todo lá. E ele estava em 30 pessoas discutindo, desanimadamente, essa questão do projeto Anitapos, que é o nome do negócio. E aí o Nini, eu estava bem no canto, como é que eu falei na Câmara de Verão, da mesma coisa. Ele fala, não é de Tubarão? Ouviu-se-me cumprimentar? Ouviu-se, tudo bem? Pô, mas como é que vocês estão silenciando diante do fato? Mas o que? Eu sou vereador, não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo? Assim, 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 entrei no meio do negócio. Fui vendo o negócio. Fui analisando um lado, porque lá não estava a empresa, não estava. O que aconteceu nesse meio? Eu trouxe as informações para a casa aqui da legislativa. E os vereadores, solidariamente, todos eles abdicaram naquele dia, do seu grande expediente, do seu tempo de 15 minutos, e deixaram nós falarmos à vontade sobre o projeto. Falamos sem paixão, sem emoção, uma coisa assim, sem determinação de definições de conceitos pró e contra, tal. Falamos do resultado. O que é que isso poderá acontecer? Aí que vem a prevenção. Nisso, as coisas começaram a se avolumar. Eles não tinham acesso, a não ser Braço do Norte, que se manifestou através do jornal Norte e Sul também. E o jornalista chamado Wagner, se eu não me engano, deve estar presente. Wagner deve estar presente. E...